Estamos de volta, 11 horas 22 minutos, 11h22, já estou aqui com a diretora do MT Hemocentro, Jean Carla. Tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço o convite para estar aqui falando do nosso Hemocentro. Antes da gente falar da semana que vocês estão lançando hoje, né? A semana de conscientização para a doação de medula óssea. Como é que está a doação de sangue? A gente viu aí os números da coronavírus, os números da pandemia, as pessoas estão circulando menos, outros estão circulando normalmente. Como é que está essa questão? A doação de sangue diminuiu de 2019 para 2020, teve 37% de queda. E de 2020 para 2021 também já houve uma diminuição. Talvez pelo número muito grande de pessoas que acabaram se infectando com o coronavírus, que essas variantes também, as pessoas estão um pouco mais receosas de irem em um ambiente de saúde. Porque o Hemocentro é um ambiente de saúde. Nós temos o local onde fazem as doações de sangue, faz o cadastro da medula óssea, mas nós também temos o nosso ambulatório que tratam as doenças hematológicas. Então, houve uma diminuição natural do número das pessoas indo fazer essa doação. Nós tentamos, de alguma forma, facilitar a acessibilidade das pessoas no agendamento por telefone ou por WhatsApp. Agora, nós temos também um endereço eletrônico que a pessoa pode acessar e fazer ela mesma, o seu próprio agendamento. Para que? Justamente cuidar, ter esse cuidado com o doador. Porque o doador, para nós, ele é precioso. Da mesma forma que nós temos que tratar e cuidar muito bem dos nossos pacientes que necessitam da transfusão de sangue, nós temos que cuidar muito bem desse doador, porque ele é precioso, é ele que nos auxilia a cuidar da saúde das pessoas que necessitam de transfusões. A queda de 2019, 30 e... 37%. 37%. Em 2020, vocês têm já o percentual? O percentual, eu não tenho assim... Mais ou menos, eu creio que esteja entre 45%. Então, caiu muito. Caiu muito. Mas isso, contando de 2019. 2020, ainda não tenho... Para 2021, ainda não tenho esse percentual exato para te falar. E a procura por sangue, caiu também ou não? Continua? Na realidade, assim, houve, no ano passado, houve uma diminuição do número de cirurgias eletivas, quer dizer, elas foram, deixaram de fazer. As cirurgias, aos poucos, elas estão voltando a ser feitas, porque tem cirurgias que não tem como esperar, aguardar mais para fazerem. E o que que aconteceu? No ano passado, não precisava, nós não usávamos muito os hemocomponentes ou o concentrado de hemácia para pacientes de COVID. E este ano, do ano passado para cá, final do ano, começo desse ano, os pacientes que estão, uma fase mais grave da doença, internados, precisam, em alguns casos, de transfusões sanguíneas. Então, não houve uma diminuição, até mesmo porque os outros pacientes que necessitam de transfusões regulares de sangue, eles continuam necessitando, continuam precisando dessas transfusões regulares. Agora, algumas doenças se tornam impeditivo para a pessoa doar, né? Parece que é hepatite, né? Hepatite B, hepatite C, HIV. E o coronavírus? O coronavírus, não. O coronavírus, a pessoa que teve aquele, aquela coronavírus mais leve, que ficou em casa, se recuperou com maior tranquilidade, ele pode fazer a doação depois de 30 dias que cessaram todos os sintomas. E em questão das vacinas, né? Como acabou de passar o vacinômetro, muitas pessoas já estão sendo vacinadas no estado e nós temos três tipos de vacina diferentes aqui. Toda vacina, ela tem um período de inaptidão, onde a pessoa toma vacina e tem que aguardar para fazer a doação de sangue. No caso da coronavírus, a pessoa tem que aguardar 48 horas. No caso da vacina da Pfizer e a vacina da AstraZeneca, a pessoa deve aguardar sete dias para só depois poder fazer o agendamento e fazer sua doação de sangue. Então, neste momento, mais do que nunca, as pessoas precisam comparecer ao Hemocentro para fazer a doação. Mais do que nunca, nós estamos precisando e estamos sempre chamando a população para que faça essa doação, porque a doação é voluntária, é um gesto altruísta, que a pessoa vai, se ela deseja, realmente fazer essa doação de sangue. Agora, até 31 de maio, vocês estão com essa campanha, essa missão, essa meta de conscientizar, de tocar corações para a importância da doação. Olha ali, nós estamos vendo algumas imagens lá do Hemocentro, e vocês estão com esse trabalho da importância da doação da medula óssea. Como é que está o trabalho? Então, todos os anos, nós temos essa semana de conscientização, é uma lei estadual que nós temos, 9.807, de conscientização das pessoas da importância da doação de medula óssea. Eu gosto muito de falar que o nosso estado, devido à grande miscigenação, ele é muito rico, a genética das pessoas é bastante rica. Então, essa variabilidade faz com que tenhamos uma maior probabilidade de fazer a combinação, que dê certo o receptor com o doador de medula. Esse ano, nós tivemos uma grata surpresa, que já no mês de janeiro, nós tivemos 8 pessoas do estado do Mato Grosso compatíveis. Isso que eu ia te perguntar, quantas já conseguiram fazer a doação efetivamente? Efetivamente, como vai para o Inca, e esses dados nem sempre são divulgados, não são divulgados para nós. Normalmente, quem fez a doação que vem depois e nos fala, fiz a doação, deu tudo certo, está tudo ótimo. O ano passado, nós tivemos duas pessoas que fizeram a doação de medula óssea. Esse ano, nós estamos em processo com 22, deste ano só, 22 pessoas que deram compatibilidade. Ah, então é bastante, gente, porque fala que é tão difícil essa compatibilidade. Não, ela realmente é muito difícil. Por quê? A pessoa deu compatível em uma primeira fase. Nós temos uma segunda fase e depois uma terceira fase, para só, então, ser efetivada realmente esse transplante, essa doação de medula óssea. Então, nem sempre aquela pessoa que deu a primeira compatibilidade, ela vai conseguir fazer essa doação. Olha o banner. Por isso que é importante, é o banner. Por isso que é importante nós aumentarmos ainda mais o número de pessoas cadastradas no estado. Quanto maior o número de pessoas cadastradas, maior a probabilidade de nós conseguirmos uma compatibilidade e realmente efetivar uma doação em transplante. Essas três fases demoram quanto tempo, em média? Em média, a primeira fase, ela é mais rápida. A segunda fase, a gente vai coletar novos, vai estar entrando em contato com essa pessoa, vai estar retirando mais um pouco de sangue dela, fazendo exames complementares. Mas, em média, demora de seis meses, aproximadamente, até realmente ser efetivada a doação. Porque também tem que o paciente, o paciente que necessita desse transplante, também estar bem para poder receber essa medula. Então, são critérios médicos bastante, são critérios que são os especialistas que veem se vão fazer mais rápido ou não. Inclusive, o tipo de doação, porque são dois tipos de doação. Uma é através da punção óssea, que é no osso da bacia, no quadril, né? E a outra é através de aferes, então, no próprio braço. A pessoa toma um medicamento, o doador toma um medicamento para aumentar a produção de células-tronco. E aí, essa é uma doação mais simples, menos invasiva. E a outra, não. A outra, ela é um pouco mais invasiva, porque é uma punção óssea. Mas é a mais normal. O médico que vai avaliar, o profissional médico que vai avaliar qual o tipo de doação que vai ser feita. De repente, a pessoa está nos assistindo e fala assim, olha, eu quero ser doador. O que ele deve fazer? Ele deve ir até o MT Hemocentro. O único local onde é feito esse cadastro é no MT Hemocentro. E lá não há necessidade de agendamento, no caso da medula, porque as pessoas têm muito receio, e tem muitos mitos, né, a respeito do transplante da medula. Então, as pessoas... Por exemplo, o que é mito? O que é verdades e mentiras? Vamos a elas. O maior mito que existe é que as pessoas imaginam que a punção óssea é feita na coluna vertebral e que ela pode efetivamente ficar paraplégica. Meu Deus. Então, esse é o maior mito que existe com relação a... Tem nada a ver, né? Não, nada a ver. É feito, como eu falei, ou no braço ou no osso do quadril, que não tem nada a ver com a coluna vertebral. E, obviamente, que é uma equipe multidisciplinar que acompanha. Isso tudo, gente, é pago pelo Ministério da Saúde. Então, a pessoa que se cadastra, ela não vai ter gasto algum. Se ela tiver que ir para o Rio de Janeiro, por exemplo, lá no INCA, né, no Instituto Nacional do Câncer, para fazer a coleta dessa medula lá, ela vai poder ir uma pessoa acompanhando ela também, totalmente custeado pelo Ministério da Saúde. Então, assim, é um cadastro simples, importantíssimo e auxilia a salvar vidas mesmo. Hoje vocês vão fazer uma live. A live... Nós tivemos uma live ontem e hoje nós vamos fazer outra. Outra live. Essa live... O que vai tratar dessa live? Vai falar somente sobre a doação, a importância... Vários doadores, pessoas que já fizeram a doação, pessoas que receberam, né, o transplante da medula aqui no estado do Mato Grosso, vão estar falando da experiência justamente para desmistificar. Ai, dói muito. Ai, o que acontece depois que eu doei? Não, tem anestesia, né? Tem anestesia, mas assim, a pessoa em um dia já sai do hospital. Só que, claro, ele é acompanhado por bastante tempo, a pessoa que doou também, porque é um cuidado que se existe com esse doador, porque ele é muito precioso. Ele realmente salva vidas, quer dizer, todas as pessoas que fazem doação de órgãos, né, transplante, por exemplo, renal, né, que a pessoa não precisa, enfim, morrer para transplantar, para poder doar esse órgão, ou transplante de medula óssea. Essas pessoas são fundamentais e ajudam a salvar vidas, por isso que é importante sensibilizarmos cada vez mais a população de uma coisa tão, um ato tão simples, um ato tão simples como doar sangue ou fazer o cadastro de medula óssea. E estar no cadastro não significa que vai haver a doação, porque essa compatibilidade é bem difícil, né? É bastante complicada. Então, a primeira coisa que se tenta é com o aparentado, com alguém da família, né, verifica a compatibilidade com alguém da família. Não conseguindo alguém da família, que normalmente não é sempre que se consegue, né, Aí nós vamos, vai cruzar o cadastro do redome, que é dos pessoas candidatas à doação de medula óssea, com o rereme, que são os pacientes que necessitam desse transplante. Cruzando, dando compatibilidade, tem esses três passos que eu comentei anteriormente, e para só, então, ser efetuada essa doação. No caso, entre os nacionais, no Brasil, né, a probabilidade é de uma em 100 mil. No caso de estrangeiros, e dá muita compatibilidade do pessoal aqui do Estado, doadores aqui do Estado, com o internacional, que cruzam também os cadastros internacionais para ver se tem um doador aqui no Estado ou no Brasil. É, a probabilidade é de uma em um milhão. Então, assim, para vocês verem o tanto que é difícil, realmente, você ter uma compatibilidade de 100% e ter um transplante mais seguro para o paciente que vai receber essa medula. No site, é possível fazer esse cadastro? No site do MT Hemocentro? Não, não. Esse cadastro tem que ser presencial, porque o que acontece? Tem duas coisas que eu gostaria de deixar bem claro para as pessoas. Quando você faz esse cadastro, é feita toda uma conscientização de como é explicado, como são os detalhes desse cadastro. E muitas vezes tem pessoas que vêm em função de uma campanha, tem alguma criança próximo, algum amigo próximo, que está com algum problema de saúde, que precisa do transplante, e aí ele vem e faz o cadastro. O que acontece? Ele não consegue fazer a doação para essa pessoa, mas depois, lá na frente, ele consegue dar a compatibilidade com outra pessoa. Então, nesse ano mesmo, já aconteceu de duas pessoas se negarem, falarem, não, eu não quero, deu a compatibilidade, eles não quiseram dar continuidade no processo. É claro que é uma decisão pessoal, cada um decide, mas o porquê que tem que ser o pessoal, o cadastro? Para a gente deixar bem claro para a pessoa o que é e a importância desse gesto no momento em que ela faz o cadastro. Uma outra coisa fundamental é que as pessoas peguem e estejam sempre atualizando o seu cadastro. Ah, eu mudei de endereço, mudei de telefone, mudei de cidade, mudei de estado. Pegue e atualize esse cadastro, procure o Hemocentro ou entre no site do Redome, e daí você já está cadastrado, você pode fazer essas alterações, ou procure o Hemocentro para fazer essa alteração de cadastro. Mas o cadastro não precisa ser feito só durante essa semana, depois ele continua. Ele continua. Uma vez que você fez... Faz parte da rotina do Hemocentro. É, uma rotina normal, todos os dias, das 7h30 da manhã até as 17h, no caso do cadastro da medula óssea, nós estamos lá recebendo e quem quiser fazer esse cadastro pode nos procurar. E não necessariamente no momento do cadastro ele vai fazer a doação da medula. Não, não. No momento do cadastro vai ser coletado somente 5ml de sangue, que é justamente para fazer esse mapeamento genético, para ver a questão dos fenótipos, né? Para ver se há probabilidade de haver uma compatibilidade com o paciente que está no cadastro do REREME, que é a ação dos pacientes. Sei que o pessoal deve estar se perguntando em casa, né? Mas e a agulha para tirar esses 5ml, é aquela agulhinha? É agulhinha simples. É a doação de sangue ou é uma agulhinha simples? É uma agulhinha simples, é uma agulhinha simples. Pode ficar tranquilo. No caso, a gente até fala, quem vai doar sangue, né? Vai doar sangue e já aproveita naquele momento, já faz o cadastro e já aproveita a punção já para coleta do sangue, da bolsa de sangue, já coleta os 5ml lá para ficar cadastrado no REREME. E uma vez cadastrado, você fica para sempre, até os 60 anos, porque a pessoa só pode, ela só pode doar a medula até os 60 anos. E diferente, existe uma diferença no cadastro da medula para o doador de sangue, que na medula são pessoas somente dos 18 aos 55 anos que podem fazer. Estando bem de saúde, pode estar indo lá e fazer seu cadastro. A medula, que é, tem uma pergunta? Boa tarde, estou assistindo o programa. Eu sou uma doadora de medula óssea voluntária e doei faz uns 3 anos. Fui 100% compatível. A doação foi feita no Hospital Albert Einstein. Olha que bacana, bacana. Como é que é o nome dela, será? Bom, quero te parabenizar, né? É, parabenizar mesmo, porque assim, as pessoas que nos relatam, né? Que fizeram, conseguiram efetuar, efetuar esse transplante, né? Conseguiram fazer a doação de medula. Eles falam assim, ah, se eu conseguir ser compatível de novo, eu não tenho dúvidas do que eu vou fazer. Porque sente uma felicidade muito grande. É muito emocionante mesmo. Você saber que você ajudou realmente salvar uma vida. Em alguns casos, o nome dela é Maria Luzia. Maria Luzia. Maria Luzia, parabéns, viu? Parabéns você, querida, pela sua abenegação, né? Pelo amor. É, o amor à vida, o amor ao próximo. Amor ao próximo. Amor ao próximo. E é interessante, ouvindo fala de doadores, já que doaram a medula, eles falam assim, que no momento... Maria, eu vou pedir para a Maria, se ela puder digitar para a gente, se foi tranquilo. Porque as pessoas têm muito medo, 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 medo. Só se você puder fazer esse comentário para a gente aí, como foi? Se foi tranquilo, se foi tudo bem, se você... As pessoas têm medo de quê? As pessoas, o que eu falei, o que eu imagino que o maior medo que nós percebemos nas conversas que temos quando vamos sensibilizar as pessoas que estão se candidatando lá, estão se cadastrando no redome, o maior receio é o tipo da coleta. É como que vai ser coletado. Olha lá, falou que foi tranquilo lá, ó. Sim, foi tranquilo. É bastante tranquilo, assim. Obrigado, Maria. Parabéns mais uma vez. Parabéns mesmo. Porque, voltando ao que os doadores de medula falam, eles falam assim, que, na realidade, você não salva uma vida. Não é somente aquele pessoa que recebeu o transplante, que recebeu aquela medula. Você está salvando uma família, uma família, um grupo de amigos, todas as pessoas que convivem com aquela pessoa que precisa desse transplante da medula. É muito complicado. Não há possibilidade de quem necessita, quem tem um tipo de leucemia, dependendo do tipo de leucemia, quem tem uma plasia de medula, a única forma dela voltar a ter uma vida normal é realmente fazendo esse transplante. Isso que eu ia te perguntar, que doenças que são tratadas com a medula? A plasia de medulas é uma das doenças que nós tratamos ali no hemocentro, uma doença hematológica, onde a medula deixa de fabricar as células, né? E as células produzidas pela medula óssea são as células sanguíneas. Você viu ali, o Instituto Redome ficou em contato comigo durante um bom tempo para saber da minha recuperação e cuidados. Achei bem importante. É um cuidado muito especial que eles têm realmente com a pessoa que fez a doação, porque a doação de medula óssea é fundamental para pacientes que têm a plasia de medula, alguns tipos de câncer, alguns tipos de leucemia, alguns tipos de anemia. Hoje em dia, a doença falciforme, anemia falciforme, que é uma anemia bastante comum, comum entre aspas, porque não são tantos pacientes que têm aqui no estado, mas aqui no Mato Grosso é bastante comum esse tipo de anemia. O maior número de pacientes que nós temos no hemocentro são pessoas que têm a doença falciforme. Hoje em dia já estão sendo feitos estudos para que ocorra o transplante. Por quê? Esse paciente, ele transfunde pelo menos de 15 em 15 dias. Ele obrigatoriamente tem que receber uma transfusão sanguínea. E com o passar do tempo, com o número de transfusões que vai fazendo, você vai sensibilizando esse paciente e cada vez fica mais complicado, às vezes, você encontrar um sangue que seja compatível com esse paciente. Jean Carla, eu quero agradecer a tua presença aqui mais uma vez, dizer que as portas da TV Mais estão sempre abertas para o hemocentro, para a gente conversar, para a gente conscientizar a população, porque eu acho que é através disso que as coisas vão acontecer. Temos mais uma ali? A Maria está falando que é doadora de sangue desde os 18 anos. E hoje ela tem 38 anos, 20 anos. Tem 20 anos doando sangue. E além de tudo, conseguiu fazer a doação de medula óssea. Ela é um anjo. É uma alma boa demais. Então, eu que agradeço mesmo o convite de estar aqui. É sempre bom estar falando para a população, esclarecendo do trabalho bastante sério que é realizado dentro do hemocentro e o quão importante que esse doador é. Por isso que nós... Olha que interessante que ela está colocando ali. O cadastro de medula fazia uns 14 anos que ela já tinha feito quando encontraram ela para fazer. Quando encontrou alguém compatível. Isso. E conseguiu encontrar justamente porque os dados dela estavam atualizados. Porque se não tiver... E nós temos essa grande dificuldade no estado. As pessoas mudam e nós temos dificuldade de encontrar esse doador em alguns casos. Queria dar um abraço nela. Pessoa boa. Pô, boa demais. A gente fica muito feliz. Pessoa boa tem energia boa. E a gente abraça e fica bem também. Querida, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Um abraço a todos do MT Hemocentro. Parabéns pelo trabalho de vocês. Sabemos que em meio à pandemia não está fácil. Mas vocês não desistem. Continuam em frente. E focados nos resultados. E as coisas estão acontecendo. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada por nos chamar para vir aqui falar de uma coisa tão importante quanto o cadastro da medula. Muito obrigada.